O próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, deu mais uma declaração dessas que repercutem bastante. A gente tem em sonora já a produção? A produção é rápida, vamos ver se a gente já consegue o próprio vídeo do Jair Bolsonaro nessa manchete que acabou de sair do antagonista, ele falando sobre o único ente, a única pessoa, seja lá como ele se refira a essa pessoa, pode tirar ele do poder. Tem aí, produção? Então, pode colocar. Você não sabe o tamanho da minha paciência, eu sou imbrochável, então vão ter que me aturar, só papai do céu me tira daqui, mais ninguém. Muito bem, só papai do céu me tira daqui, mais ninguém. Ele falou também, eu tenho mais um trecho por escrito, logicamente você não vai ter nunca um presidente perfeito, mas tem que fazer comparações. Dois anos sem nenhum escândalo de corrupção, cada vez menos recursos com a lei do teto de gastos fazendo mais. Alguns querem que eu minta, que fale que o Brasil está uma maravilha. Não está uma maravilha. Sabe nossa dívida interna como está? Cinco trilhões de reais. É sinal de que estamos bem ou estamos mal? Então, essas foram as declarações de Jair Bolsonaro. Tem uma salada aí, deputado Kim Kataguiri, mas ele está dizendo que só papai do céu tira ele de lá. E tem um outro ponto que eu queria abordar com o senhor também, é que o senhor tem chamado de corrupto, quadrilheiro e vagabundo, inclusive provocando ali os aliados do Jair Bolsonaro a processá-lo em razão disso. E ele está lá dizendo que não tem escândalo de corrupção, ele faz esse recorte da realidade. Qual é a sua avaliação desse quadro completo? Bom, primeiro, da última vez que disseram que só Deus faz tal coisa, foi que só Deus afundaria o Titanic. Então, eu acho que ele não deve contar tanto assim com a bondade divina em relação ao seu mandado de presidente da República, porque Deus, apesar de benevolente, também é justo, né? E a mão da justiça divina é pesada. Então, primeiro, ele fala que o Brasil está quebrado e que querem que ele diga que o Brasil está uma maravilha, né? A dívida interna dá 5 trilhões. Mas a dívida chegou nesse ponto, né? E ele está fazendo o que para diminuir essa dívida, né? O que ele fez no ano passado foi conceder privilégio tributário ilegalmente, né? As contas do presidente no Tribunal de Contas foram aprovadas com ressalvas porque ele concedeu renúncia tributária ilegalmente para setores, para corporações, né? Que devem ter algum tipo de afinidade, algum tipo de ligação com ele e sem apresentar a fonte de receita, né? Na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a gente estava com uma meta, né? De ter um déficit de 150 bilhões. O governo, de uma semana para outra, resolveu adicionar 100 bilhões e não deu essa justificativa de onde é que esse rombo de 100 bilhões a mais, né? Agora a meta de 250 bilhões de déficit surgiu. Ou seja, absolutamente nada. Aliás, né? Ele também bateu o recorde aí de gasto com cartão corporativo, mesmo em meio à pandemia, mesmo com poucas atividades diplomáticas, mesmo com poucas viagens, né? Ao exterior ou viagens internas, também batendo o recorde com cartão corporativo. Lembrando que a justificativa que a Secretaria de Comunicação deu no ano passado pelos gastos com o cartão corporativo foi de que a família do presidente era muito grande, né? E que, por isso, era maior do que a Dilma, era maior do que o Temer, e que, por isso, ele teria gastos maiores. Então, é realmente bizarro como ele joga, assim, para a militância mais fanática dele, né? Para a militância cega, que ainda acredita ao ponto de que, de, primeiro, né? Durante a campanha, ele fala que é nova política que vai rouper com todo tipo de negociação, que vai fazer tudo diferente. Agora, praticamente, em um pouco mais de dois anos de mandato, você já tem o Presidente da República e os deputados bolsonaristas apoiando o Arthur Lira para a presidência da Câmara. Arthur Lira, que é condenado em segunda instância, que só assumiu o mandato de deputado federal porque está com uma liminar no Tribunal de Justiça, que foi denunciado no Petrolão junto com a Dilma, que foi denunciado no Petrolão junto com todas as lideranças petistas, e esses mesmos deputados bolsonaristas que fizeram campanha para o Rodrigo Maia. Em 2019, dizendo que precisava de alguém que dialogasse, né? Que o governo precisava de alguém que dialogasse da direita à esquerda e que só o Rodrigo Maia poderia fazer isso e por isso era o candidato do governo. Aí, menos de um ano depois, toda a culpa é do parlamento. Toda a culpa é do Rodrigo Maia, que não ajuda, que não pauta, e esquecem que ele foi escolha do Presidente da República e agora dizem, não, vamos confiar que dessa vez, com o Arthur Lira, que é um sujeito, como já disse, condenado, né? Não precisa acreditar na minha palavra, basta ver a ficha do sujeito. Foi denunciado, e sempre foi base, né, de Lula e Dilma. Tem o apoio de Jair Bolsonaro e ainda assim você tem uma militância cega, fanática, que se nega a enxergar a realidade e é justamente para essa militância, para esse mundo paralelo, que o Bolsonaro discurse, diz coisas desse tipo, né? O senhor, deputado, defende, portanto, o candidato atualmente opositor ao Arthur Lira, que é o Baleia Rossi, defendido pelo Rodrigo Maia? Não defendo também, porque não acredito que ele tenha um comprometimento com pautas fundamentais para o país, como uma reforma administrativa que inclua deputados, senadores, juízes e promotores, que também não vejo o compromisso, né, nem do Baleia, nem do Arthur Lira com a prisão em segunda instância, com a pauta da PEC da prisão em segunda instância, ou mesmo com a pauta do fim do foro privilegiado, que está pronto para ir para plenário há muito tempo. Enfim, eu pessoalmente gostaria de enxergar uma alternativa, né, hoje você tem a candidatura aí do Arthur Lira, do Baleia Rossi, também tem do Fábio Ramalho, tem do próprio Capitão Augusto, o presidente aí da bancada da bala, mas ainda não vejo nenhuma candidatura que de fato represente aquilo que eu entrei no parlamento para defender. Eu prefiro perder e defender os meus valores do que apoiar um candidato que vai ser vencedor, mas que na hora do vamos ver não vai defender pautas que eu acredito. O governo, né, os bolsonaristas todos apoiam o Arthur Lira, que é um candidato condenado em segunda instância por improbidade, réu em duas ações penais no Supremo, por envolvimento no Petrolão, por quê? Qual que é a dificuldade para que surja um nome alternativo a esses dois, um nome que possa reunir aí os insatisfeitos, de repente até os próprios governistas que não querem votar num candidato réu por corrupção, ainda que isso gere desconforto com o Planalto, enfim, e para que outros candidatos, para que outros deputados de outras correntes também se sintam mais confortáveis para declarar voto num candidato que não seja necessariamente o presidente nacional da MDB, alguém ligado ao Temer, ou um candidato réu por corrupção. Qual que é a dificuldade de emplacar, de repente, um terceiro nome que pudesse ser competitivo, na sua opinião? A dificuldade de emplacar o terceiro nome é que a maior parte do Parlamento Brasileiro não é eleito por voto de opinião. A maior parte do Parlamento Brasileiro, a maior parte dos deputados federais se elegem inaugurando obras dos seus redutos eleitorais nas cidades, junto com seus prefeitos, com seus governadores, e são esses deputados que a população escolheu para ser maioria no Parlamento. Não é nós que somos eleitos com voto ideológico, de opinião, de aquilo que a gente acredita, e isso independentemente de ser de esquerda e de direita. Tem muito deputado que também não é eleito com inauguração de obras nos estados, com alianças com prefeitos, vereadores e com governadores, e que são de esquerda. Mas é uma minoria, acho que é uma das menores minorias dentro do Congresso Nacional, é o deputado de voto de opinião e todos esses outros que se elegem com verba, o que realmente interessa é apoiar o candidato ou do governo, que vai abrir a chave do cofre lá para ele fazer obra nos seus redutos eleitorais, ou um outro candidato que tenha o apoio do seu governador, que também vai possibilitar que ele tenha acesso aos cofres do governo do estado para fazer a sua campanha, para inaugurar pavimento de rua, etc., para ter emenda parlamentar. Então, hoje nós não temos maioria para eleger um deputado federal, presidente da Câmara dos Deputados, que defenda valores, que defenda uma agenda legislativa. a pauta se dá com base em emenda parlamentar, em obra, em cargo, porque a maior parte dos eleitores em 2018 escolheu deputados que inauguram obras nos seus municípios, o cara fica feliz lá que inaugurou uma obra na cidade dele, em vez de escolher um cara que defende a mesma opinião que ele, que de fato vai representar aquilo que ele acredita. Por que a maior parte da população, por exemplo, é contra a existência do fundo eleitoral, mas a maior parte do parlamento não? Porque a maior parte dos eleitores na hora de votar não se preocupou se o parlamentar é a favor ou contra qualquer assunto, no caso, o fundo eleitoral, mas se ele inaugurou ou não uma obra no bairro ou na cidade dele. E aí o resultado está aí. O parlamento não vai eleger alguém que expresse os anseios e a vontade da sociedade enquanto a sociedade não escolher um parlamento e deputados que se elegem com independência e não com base em ser puxadinho de governador ou de presidente da república. E aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí